A pergunta foi lançada, essa daqui já foi E a Mariana deu pra um, deu pra dois E a Jaqueline chupou um, chupou dois E a Rafaela deu pra um, deu pra dois E a Gabriela chupou um, chupou dois Isso é só uma enquete, leva na brincadeira Isso é só uma enquete, leva na brincadeira E a Carolzinha, ela é boqueteira E a Fernandinha, deu pra quebrar de feira E a Alessandra, ela é boqueteira E a Renatinha, deu pra quebrar de feira É o Viana e o Gucci, caralho aí fudeu É o LD, o FB e hoje o couro comeu E o Gabriel, vejou, disse que comeu E o Matheus, brojou, disse que comeu E o Felipe, vejou, disse que comeu E o Rodrigo, brojou, disse que comeu Ai, pode falar que o DJ LD, ele é foda E é de Glock de Magda E se deixar o DJ LD trabalhar em 2019, vamos dar trabalho UFB, São Paulo te ama A pergunta foi lançada, essa daqui já foi E a Mariana, deu pra um, deu pra dois E a Jaqueline, chupou um, chupou dois E a Rafaela, deu pra um, deu pra dois E a Gabriela, chupou um, chupou dois Isso é só uma enquete, leva na brincadeira Isso é só uma enquete, leva na brincadeira E a Carolzinha, ela é boqueteira E a Fernandinha, deu pra quebrar de feira E a Alessandra, ela é boqueteira E a Renatinha, deu pra quebrar de feira É o Viana, iogurte, caralho, aí fudeu É o LD, o FB, e hoje o couro comeu E o Gabriel, beijou, disse que comeu E o Matheus, brojou, disse que comeu E o Felipe, beijou, disse que comeu E o Rodrigo, brojou, disse que comeu Ai, pode falar que o DJ LD, ele é foda E é de Glock de Magda Esse deixa de GLD trabalhar em 2019 Vamos, vamos dar trabalho O FB, São Paulo te ama São Paulo te ama São Paulo te ama